Olá a todos e sejam bem-vindos ao E-Cubo, o cubo do entretenimento. O meu nome é Ricardo Portugal e hoje trago-vos um vídeo do Palpatine no Battlefront 2. Espero que gostem. Sejam bem-vindos ao E-Cubo. Sejam bem-vindos ao E-Cubo. Sejam bem-vindos ao E-Cubo. Me? I'm blind. Me? 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 Miriam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL